Com o começo da oitava temporada, Reis promete muitas emoções, brigas, mistérios e reconciliações. Quer saber tudo o que vai acontecer na novela? Então é só ficar ligadinho aqui até o final, que o Notícias da TV te conta o que vai acontecer nos capítulos de 17 a 21 de julho da trama bíblica da Record. No capítulo de segunda-feira, 17 de julho, o rei Davi dá uma festa para comemorar a volta da filha Tamar. Absalão encontra Batseba nos corredores do palácio e tenta assediá-la. Depois de agredir Davi, Amnon pede desculpas ao rei. E no final, Agit e Joab se encontram discretamente. Já no capítulo de terça, Agnur é amparado por Mefibosete após um evento inesperado. Salomão é atacado por um animal selvagem. Amnon observa Tamar enquanto ela toma banho e Davi nomeia seus filhos como ministros. Já na quarta, Joab fica surpreso ao Vergolda e Ashira em Jerusalém. Enquanto isso, Amnon se declara para Tamar. E no final, Amaz é convocado para cuidar da segurança de Absalão. Já na quinta-feira, com a orientação de Aitofel, Absalão convoca uma reunião com os anciões Gebron, e Milconias e Ashima são vítimas da maldade dos filhos de Rispa. Para fechar a semana, no capítulo de sexta-feira, dia 21 de julho, Amnon passa mal e faz um estranho pedido ao rei Davi. Mikal aconselha Tamar a não ficar sozinha com Amnon. Rispa e seus filhos ficam diante do rei. E no finalzinho, Mefibosete tem um momento de fúria. Para saber tudo sobre Reis e outras novelas, acesse Notícias da TV, até um próximo resumo de novelas.